Hoje, hoje é um grande dia, tá? Hoje é o aniversário do nosso inscrito aí e parceiro aqui do canal, né? Vitor Vlug, queria aqui parabenizar aqui a ele, né? Que Deus venha continuar iluminando aí a vida dele, né? Cuidando aí dele aí, né? O Vitor aí que sempre tá com a gente, já é apurrando a gente, tá Vitor? Feliz aniversário aí pra chegar. Todos que verem esse vídeo, puder deixar aí um feliz aniversário aí pro nosso aniversário outro dia, Vitor Vlug, tá? Aí tá recebendo aqui um presente aqui do canal. Espero que você goste aí, ô Vitor, do nosso presente, tá? Se sinta abraçado aqui pelo CloudGame02 e pelo canal, tá? Um grande abraço pra você. Fique com Deus e um feliz aniversário, meu amigo.